Presta atenção nessa notícia. A produção diz pra mim notícia triste, né? Trágico. Na cidade de Nova Belém, teve crime em família no fim de semana. Um homem de 26 anos, ele foi morto com um facado no peito após atacar o padrasto de 73 anos com um machado. Daqui a pouco eu vou contar essa história pra você aqui no Balanjo Geral. Que coisa, hein, gente? Meu Deus do céu. No Nordeste Mineiro, um rapaz de 19 anos, ele foi assassinado no fim de semana. Dois homens em uma moto são suspeitos da ação criminosa e até o momento não foram localizados. Para a polícia, o crime pode ter ligação com outro obsídio registrado na zona rural de Carlos Chagas. Antônio Pesso vai contar isso aqui pra gente, pode balançar. Nicomédias, um jovem de 19 anos foi assassinado a tiros na cidade de Nanuque nesse final de semana. De acordo com informações, Kaique Lopes Cardoso, de 19 anos, foi assassinado com pelo menos 18 tiros calibre .380 e mais disparos de uma arma ainda não identificada. Segundo informações passadas à polícia, esse crime aconteceu no bairro UDR2, onde a polícia chegou, já encontrou o corpo do Kaique sem vida e informações anônimas. Aí a importância, Nicomédias, que a gente sempre fala da parceria da sociedade com a polícia para evitar que crimes aconteçam ou para explicar por que eles aconteceram, identificar os suspeitos. Segundo informações, dois homens em uma motocicleta com roupas pretas, eles chegaram próximo ao local onde o Kaique estava, no bairro UDR2, e atiraram sem nenhuma explicação. Em seguida, os suspeitos fugiram nessa motocicleta, não foi possível coletar informações de quem são ou para que rumo tomaram. No local havia sistema de segurança, mas infelizmente não funcionava e a polícia agora conta com informações da sociedade. As primeiras informações que surgiram no local por pessoas que não quiseram se identificar é de que esse homicídio do Kaique pode ter ligações com outro crime que aconteceu no distrito de Mairim, que é na zona rural de Carlos Chagas, no último dia 18 de fevereiro. Mas a polícia não descarta outras possibilidades e isso vai ser investigado agora. E a população pode ajudar através do disco de denúncia 181. A sua informação é importante, a sua identidade não. Ajude a polícia a avançar nas investigações desse crime na cidade de Nanuque. Fantoni Peço para o Balanço Geral. Fantoni, daqui a pouquinho você volta para contar mais coisas aqui no Balanço Geral. Quem tiver informação desse caso aí, passar para as forças de segurança através do 181, do 190. Daí a informação para você. Coloca o Curiól para cantar aí, Gabigol. É, e do jeito que o Curiól está fazendo o dobrado dele, você pode passar a sua informação e levar as forças de segurança a pelo menos chamar a pessoa para responder, né? E para explicar a motivação desse crime.